Um ano depois de iniciar as vendas de seus veículos no país, a Jack Motors apresenta agora o quarto modelo da marca no Brasil, o J5. Com um design de personalidade inconfundível, o J5 passou por cerca de 160 modificações para se adaptar ao gosto brasileiro, com testes realizados em ruas e rodovias brasileiras, e representa a entrada da Jack Motors no segmento de sedãs maiores, um dos mais concorridos no mercado nacional. Embora classificado como sedã médio, o J5 tem dimensões de sedã grande, 1,77 m de largura, 4,59 m de comprimento e 2,71 m de entre-eixos, medidas que o situam como o mais espaçoso da categoria. O desenho do J5 foi elaborado pelo Centro de Design da Jack Motors em Turim, Itália, com o Estúdio Pininfarina, assim como o J3, J3 Turim e J6. Inspirados nas históricas máscaras chinesas, os faróis seguem os padrões da marca e dão forte personalidade estética ao modelo, que se destaca ainda pela visibilidade interna. O conjunto mecânico do J5 foi projetado para ter baixa manutenção e alta durabilidade. Seu motor é o 1.5-16 válvulas VVT, com a mesma arquitetura do 1.4 que equipa o J3. O bloco é de alumínio e utiliza corrente em vez de correia, além de possuir comando variável de válvulas. A potência é de 125 cv a 6.000 giros e o torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm. O J5 acelera de 0 a 100 km por hora em 11,8 segundos e atinge a velocidade máxima de 188 km por hora. A suspensão independente tem o sistema McPherson na frente e Dual Link na traseira, aumentando a neutralidade direcional em condições extremas, ao absorver melhor as irregularidades do piso quando atua em esforço. Os amortecedores são da japonesa Tokiko, uma das maiores especialistas do mundo. O J5 possui ainda freios a discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira. O sistema de ABS do sedã é da Bosch, da geração 8.2 com EBD. Uma das vantagens desse sistema é que o motorista não sente as pequenas pancadas no pedal quando o ABS entra em ação. Com as rodas aro 16, o pneu tem medida 205,55 e com rodas aro 17, opcionais, a medida é 215,45. O airbag duplo também é fabricado pela Bosch. Durante um ano, o J5 rodou 1 milhão de quilômetros e passou por cidades do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, testando altitudes variadas e diferentes temperaturas. Ainda foram feitos testes de infiltração de poeira e infiltração de água, com a exposição do veículo a todas as condições do país. Nesses testes, várias alterações foram executadas, como calibração do motor, para obter melhor rendimento do combustível nacional e deixar o modelo mais ágil. A suspensão também foi recalibrada, priorizando o conforto de rodagem, sobretudo na cidade. Outro item trabalhado foi o índice NVH, sigla em inglês para ruído, vibração e aspereza. Para atender aos critérios do consumidor brasileiro nesse aspecto, materiais fonoabsorventes foram aplicados nas colunas A, B e C e nos paralamas do J5, para diminuir o ruído do motor, da rodagem e de fatores externos. O painel foi calçado com borracha e recebeu apliques de black piano. A vedação dos vidros foi melhorada e o sistema de escapamento também foi aperfeiçoado, para reduzir os ruídos. Mostrado pela primeira vez no Salão do Automóvel de São Paulo em 2010, o J5 segue o DNA da marca. Vem de série e completo, com freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado digital e sensor de estacionamento e seis anos de garantia. O valor inicial do J5 é de R$ 53.800,00 com rodas Aro 16 e R$ 55.200,00 com rodas Aro 17. Segundo Sérgio Abib, presidente da Jack Motors Brasil, é um carro com a cara do Brasil. Bonito, ótimo e acessível. Bonito, ótimo e acessível.